Música Fala rapaziada beleza Ufa e guia e sejam bem vindos a mais um vídeo E bem galera, vocês estão vendo que eu estou meio diferente aqui né Eu estou com um mod aqui na 1.8 E olha como que o picho está Eu sou cortoco Eu sou cortoco É que você não está se vendo, você está muito engraçado Luiz Eu posso fazer vozinha? Vai, vai Cortoco Você diz cortoco Cortoco Mas bom, a gente parece umas crianças Sabia Luiz, umas crianchinhas Mas a gente é uma criança, picho Vamos jogar Pega, pega Vamos Peguei Peguei, está com você Não, está contigo Não, está com você Está comigo? Agora está contigo Agora está com você Não, não vale isso, não vale rebote Vale sim Você não pegou? Você não pegou? Vou dar rebote Já apaga o bote Já apaga o bote Não gostei não Mas galera, a gente vai entrar aqui na partida A gente já volta Bom galera, vamos para a primeira parte de peixe Meu, é muito estranho Porque você é pequenininho perto dos outros Meu É o seu cortoco? Olha o peixe ali Você está rindo do peixe Eu vou para o meio peixe Não, eu ajudo no peixe Nossa, sabe o que eu me ferrei Luiz nesse mod? Eu não vou conseguir dar a flechada direito nos caras Você acha que se você mirar um pouquinho para cima vai de qualquer jeito? Será? Acho que sim Mano, eu não vou fazer Jim Eu não vou fazer o parkour, velho Eu acho Jim Eu não vou fazer o parkour Acho que eu não vou conseguir, velho Por causa desse mod Consegui Consegui, peixe Não, peixe Deixe aí, meu Atitude negativa Bote aí, então Bote Me proteja, meu Inquebrável Ah, não Eu tenho flame na minha espadinha No meu negócio Calma, eu vou pegar mais uma espada Fica aí Olha ali, olha ali Olha o cara, olha o cara Ó Eu vou lá, calma Ai Quase caí Quase caí O cara roubou minhas flechas Eu vou lá, mata ele Ele roubou minhas flechas Continua Continua lá, peixe Continua em matar o primeiro Ele roubou a flechinha Do peixe ou não, tá? Eu estou muito Lagado Ah, eu morri Morri também, meu Negativa Negativa Ah, só porque ele é um anão mais legal Anão Anão Vamos jogar em Paris Porque é só Joga fora Joga na Europa agora, Luiz Você estava tentando assim mesmo? Está portando os ocre? Só os ocre Só os ocre Tá Você está indo para o meio já, peixe Estou porque eu peço Fume a pacorra Abote Estava eu e os menores, madame, né? Vai, cara Faz o caminho para o meio O cara não quer ser um peixe ou não Então deixa que eu seja o peixe ou não Mano, dura esse mod, Luiz Que o bloco é maior que você Boca a peixinha do Luiz Não Moriu Acertou Fica vendo o pai agora jogar Não, já saí Não, fica vendo Saí Eu vou ganhar para você Não ganha nada Eu tenho que ganhar, senão o Luiz é falso Pilhagem O que a pilhagem faz? Ele bota a pilha Deixa eu ver esse baú Fala que tem alguma coisa nesse baú Nada Ai, tem amarelo vivo Ai, tem uma menininha aqui Tem uma menininha aqui Sai, menininha Pega a menininha Pega a menininha Eu morri para a menininha Você já foi melhor, hein? Eu morri para a menininha Quem é que morre para uma menina? Eu morri para a menininha com espada de ouro Você já foi bem melhor Bem melhor Bom, galera Voltamos para Paris de novo Porque hoje eu quero ir pisar nas recalcadas Liginha Eu não estou com brincadeira hoje, não Você disse Recocada Sabia que eu gosto de água de coco? Por quê? Caga de coco é bom Eu gosto também Mas faz tanto tempo que não tomo, meu A gente tomou na praia Você está muito bonitinho nesse mod, Luiz Só no mod também, né? Não vai se acostumando, não Nossa, é assim ou eu fiz? É assim mesmo Ok, então Tá bom Ui, quase que eu caí, Luiz Não, já tirei a minha de encantamento Não, deixa aí Peixe Põe a meja, meu Não, não é de meja para você Você não vai pôr a meja para mim? Não, só aqui atrás Deixa você, peixe Venha comigo Venha comigo, Wolf Aonde? Volta para a ilha Calma Deixa eu arrebentar esses caras Você vai morrer? Oh, matei um Achei e tem Venha com o peixe Venha com o peixe Porque o peixe Ele não erra no jogo Mas aí tem bookshelf? Tem Bastante Mas é muito estranho, velho Caraca Tá Peixinho Peixinho Julgamento, velho Não me ferra, Judite Ô, Judite Não ferra comigo, Judite Não ferra comigo, Judite Não ferra, Judite Ô, peixe Não precisa fazer parkour Sei não Fala com o peixinho Sabe fazer parkour Já derrubei um, né? Aqui tem um carinha Vou explodir esse baú Ô, peixe Ô, crianchinha Ô, peixe Ô, que menino chagas Se não falha o chagas, né? Ô, que menino Anti amarelo, né, Luiz? É Nossa, astúria Eu não gosto nada com gás Prefiro sem Nossa Ai, foi lá pra cima Filha da mãe, mano O cara não acertou lá, né? Aceitou, meu O cara não aceitou aqui Olha lá em, Simão Meu amigo Ah, você Uh, morreu Não faleceu Agora que Não, 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 não Matei O peixe Tô indo, peixe Peixe na alta Peixe na alta Tô indo, peixe Tô indo, peixe Tô indo, peixe Peixe não morre Peixe na alta matou Peixe na alta Você matou o outro? Não, não, não Não, não, não Faleceu Matou o peixe na alta Matou, matou, matou Se você não matar o UIS Não é real Matou todo o meu coração Matou O cara matou O cara matou Tem mais dois caras, meu Dois caras contra dois caras Beleza, deixa eu pegar O presente o UIS O UIS O UIS é real O UIS é real O UIS é real Calma Não é nada O UIS é falso Não é falso Não Você não é suas palavras Não é suas palavras, parça O que ele tinha nessa espada? Afiação Afiada Afiação Afiação é aquele negócio Que vai fazer fio? Uhum Ah, entendi Tá, tem aquele caral Onde está o outro Você disse Fio Eu vou pegar pelo lado Ah, espero que eu acerte Acertei Acertei Sabe duas palavras Que não consegue entrar Na mesma frase? Qual? Tio e Lucas Ih, cara Você morreu Olha o outro aqui Nossa, peixinho 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 O UIS é real O UIS é real O UIS é real O UIS é real O UIS é falso É real Falso É real Falso É real Falso Real, real, real Falso, falso, falso Real, real, real Dólar, dólar, dólar Nossa Bom, galera Vamos para a terceira partida Eu acho Não sei qual que é Quarta partidinha Nossa, a gente está muito ruim Peixe, meu Você está ruim Não, você está ruim Eu sou bom Você é mais ou menos Calma, deixa eu ver Deixa eu me localizar Eu não sei nada deste mapa, meu Eu sei porque eu shipou, peixe Então vai, meu Vai para o meio Estou indo Estou indo E o meu fone está coçando Minha cabeça Mas eu não vou poder coçar Senão eu irei morrer Falei Mano, é muito bonitinho O Luiz Andou por meio Que se morde Ah, é lógico É minha esquina É lógico que vai ser bonito Não, o peixe Olha o que você fez O peixe foi na alta Peixe, põe em bloco Põe em bloco, meu Não Boa Boa Aconteceu positividade O baú é meu Sai peixe Eu perdi o peixe Pega aqui Pega aqui, Wolf O que você pegou, meu Pega para você Ui, uma espadinha Deixa eu ver a espada Ui, uma espadinha Como que fica bonitinha Fica mais bonita que eu Não, não Impossível, né Ah, tá Deixa eu pentei Deixa eu pentei Impossível daí, né Você tem que quebrar a mesa, né Você tem que pegar meu arco Obrigado, obrigado pelo arco Filha da mãe Olha, tem um cara ali, Luiz Esse cara não está Achando que ele shippou o iz, né Ih, ele acertou Ah, não Não gostei Ele não shippou o iz Tem outro ali Ele não shippou o iz Por que esse flechinho está saindo? Ele Porque tu não tem arco Eu tenho arco Pegue um arco O cara pegou meu arco Ixi Não believe Eu dou um tipo Ih, o que eu estou apanhando? Por que eu estou apanhando? Ih Você nem está apanhando Eu estou meio de uma Vou ruxar, Luiz Ai, vamos Vou ruxar? Ó, aquele cara Não gosto de roxo, não Prefiro o amarelo Ih Vamos lá Vamos lá Como é que a gente vai para lá? Eu fui Não, como é que tu foi para lá, meu? Que negativo Positivo Positivo Ah, eu estou chegando Estou chegando Positivo Ele falou que não shippou o iz, Luiz Me dira Como é que alguém não shippou o iz? Ele falou que não shippou o iz Não, não, não Morri 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 Nossa senhora Eu sou muito bom O cara voltou Ele falou que não shippou o iz Eu matei os dois É Olha lá Olha, eu sou muito bom Para no joguinho Como que pode ser alguém tão bom no joguinho, velho? Tem que ajudar o Jimmy Ajude o Jimmy Ali, ajuda o Jimmy Ajuda o Jimmy Tem um cara ali Jimmy neutro Nossa, o nosso time matou Caraca Só falta mais um cara, Luiz Ele está em que Jimmy? Azul Mano, é muito complicado Pular bloco Esse monte, Luiz Caraca, o moleque O que? Cadê o moleque? Não sei Ele disse que não shippou o iz Ih, vou ter que matar Cadê ele? Ele morreu Faleceu Olha lá, o parça vai matar ele O parção Vai morrer O parção vai morrer O parção vai morrer Não morra, o parção Nossa, ele jogou O cara entrou na água Eu vou lá ajudar o parção Eu vou pular Vou ajudar o parção Ele disse que não shippou o iz Ninguém Quem não shippou o iz Tem que falecer Herou Herou Matou o iz Peixe matou O peixe é muito bom Peixinho Peixe é muito bom Bom, galera Esse aí foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Ficou muito bonitinho Ganhei o iz Pequenininho Vem cá, peixe Não, eu estou bravo Vou embora Por que que você foi embora? Volte, peixe Meu Não, eu fui embora Volta, peixe O Luiz só era bonitinho Pequenininho Sabia não, o Luiz Falava pra você que o Luiz melhorou Galera, quando ele era pequeno Você não está falando assim de mim Eu estou Estou falando que você é bonito Agora Você não está falando assim de peixe Eu estou Mas então é isso aí Galera Tivemos acho que um Vai ter mais um vídeo com o peixe Eu já sou peixe Só venho no meu canal O peixe Você respeita o peixe Então Pessoal O canal do vídeo está na descrição Se inscrevam lá também E deixem aquele like Se vocês querem mais vídeos Com esses moldezinhos bonitinhos Olha que bonitinho que ele está Olha aqui Olha aqui Olha nem parece que fala palavrão O Wolf Oi Não é mamãe Você está debaixo da terra Não, peixe Mas é isso aí Galera Deixa aquele like Favorito Um beijo Um abraço Tchau E o peixe Shibuiz 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 Mãe Dois Mãe Dois Mãe Dois Mãe Dois Não Dois Mamãe Dois Não